Hora das Almas 5 Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e por meio do coração doloroso de São José. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo, Rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos pedindo ao grande São Miguel, e aos santos anjos, que rezem conosco estas santas orações, pelas santas almas do purgatório. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede em nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno as satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, querendo perder e condenar as almas. Amém. Mensagem de Santa Francisca Romana, nas aparições de Carapicuíba, do dia 9 de novembro de 2013. Ouçamos. Renato, eu, Francisca, a Romana, te falo hoje mais uma vez, em nome do Senhor Deus, de Maria Santíssima e pela graça de São José. Renato, estou satisfeitíssima com a terceira hora das almas, que você, com a colaboração das almas boas, prepararam para a Mãe de Deus, para a alegria dos santos e benefício das almas do purgatório. Nesta terceira hora, onde vocês meditam resumidamente o que o céu me revelou acerca do purgatório, e que eu deixei escrito no tratado sobre as almas do purgatório, e por causa desta hora, Renato, eu prometo a todos que a rezarem sempre e a fizerem com amor e devoção, enviar-lhes os santos anjos para estas residências e locais, onde elas forem rezadas, para que eles aí armem as tendas para que Jesus, Maria e José façam a sua morada, a sua morada eterna de amor no meio dos homens. Venho hoje também, Renato, pedir às almas por meio de você que continuem rezando ferventemente pelas almas do purgatório. Como a Mãe de Deus já vos disse aqui outrora nos anos passados, quando o céu se unir à terra, o purgatório perderá a sua essência e já não existirá mais. Sim, quando a nova terra se instaurar aqui, o purgatório será extinto e antes que estas coisas aconteçam, é necessário que as almas que lá estão a espiar, seja no purgatório inferior, no médio ou superior, tenham sido todas sufragadas e aliviadas dos seus tormentos. Por isso, nesses últimos tempos, de um modo especial nos séculos 20 e 21, a Mãe de Deus e o Sagrado Coração de Jesus escolheram almas privilegiadas, para que elas, conhecendo os mistérios das almas do purgatório e deste lugar de purificação, onde as almas sofrem o sofrimento e as chamas das suas consciências, e são como que verdadeiras chamas de amor que se incendeiam e se elevam até Deus, vocês pudessem rezar mais, conhecê-las mais e sufragá-las mais depressa, pois este é o tempo das preces e das orações pelas almas do purgatório, como em nenhum outro tempo na história da igreja, assim como também é o tempo da intercessão delas, esta intercessão tão poderosa e prontíssima para a salvação das almas do mundo inteiro. Sim, lá aquelas almas ardem no amor de Deus e o desejam, mas por suas próprias forças não podem o encontrar. Por isso, agi de bondade para com as almas e praticai atos de misericórdia para com elas, oferecendo as santas missas, oferecendo as vossas orações, o santo rosário, as esmolas e as indulgências, para que depressa elas sejam libertadas de lá. Deus, em sua misericórdia nesses últimos tempos, permite mesmo as almas do purgatório inferior serem alcançadas pelas vossas orações e boas obras. Neste tempo, a misericórdia se derramou sobre o mundo e a humanidade, como nunca se viu. Aproveitai-vos deste tempo para fazer o bem, salvar as almas e libertá-las, pois quem muito ama as almas neste mundo, do purgatório será livrado quando de sua morte. Por fim, Renato, eu desejo dizer-lhe que sempre estive contigo e sempre estarei. Te agradeço por ter sofrido em oração pela última mensagem que lhe dei e que causou tanta dor ao seu coração e revelou a tantas almas más e incrédulas que se afastaram de ti por meio dela. Nela não há mentiras. Nela só há doutrina. E quem não aceita a doutrina da Igreja Católica é filho da serpente, ou por obstinação, ou por falta de conhecimento e ignorância. Por isso, Renato, reze para que as almas que não aceitam a sã doutrina, não aceitam a mensagem que eu lhe dei, se convertam. Voltem à unidade com a fé verdadeira e deixem de invocar os demônios sob o pretexto de invocarem os santos anjos. Desejo também dizer-te, Renato, que eu te livrei de uma dor muito grande no futuro, afastando daqui. Aqui Santa Francisca se refere a uma situação. Por fim, venho hoje dizer-te que essas aparições permanecerão acontecendo até que Deus assim o deseje, ou até que tu, pelas tuas vaidades e pecados, te afastes do Senhor. Mas saibas tu que nós, os santos, com São José, tomamos a peito a graça de que tu não te desvies do caminho, nem que para isso tenham que te enviar muitas aflições, tribulações e tirar-lhe a saúde aos poucos, pois tu foste eleito por nós e nós não abriremos mão da tua alma. Desejo dizer a todos que aqui se encontram, que não há mentira que não venha a ser revelada e não há verdade, que não venha a ser enxergada, encontrada mesmo pelas almas que vivem na mentira. Os que amam a verdade dela se aproximam, pois ela é como um luzeiro que ilumina os caminhos. Já as almas que não amam a verdade dela se afastam, pois a luz clareia as trevas e quem ama a mentira vive nas trevas. Rezai. Pedi a intercessão dos santos anjos e das santas almas. Amai o Senhor, fazei o amado sempre. Amai. Amai. Eu, Francisca, te abençoo, Renato. Abençoo hoje, de modo especial, a um dos filhos tão queridos do céu e amado dos santos, seu Eduardo, que defendeu a minha mensagem. Abençoo também hoje, daqui deste lugar, a todos que, como ele, também defenderam a última mensagem que lhe dei e prometo-lhes dar-lhes muitos dons, ciência infusa e sabedoria para que eles jamais se afastem da verdade e enxerguem o que já está às claras, pois aqui Deus não faz rodeios no falar, se deu por inteiro. Te abençoo, Renato, amado meu, e não temas, Satanás não vencerá. As imagens da Mãe de Deus virão, demore o tempo que demorar, mas virão. Eu, Francisca, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, Renato. A paz a todos vós, amados meus e queridos dos santos anjos. A paz. Meditações Desde a infância, Maria Zima ajudou as almas do purgatório com orações e procurando ganhar indulgências. A partir de 1940, as almas do purgatório começaram a vir perdi-lhe o socorro das suas orações. Em 1953, no dia de todos os santos, começou a ajudar os defuntos pelo sofrimento expiatório. Maria Zima sofreu grandes dores por um oficial morto em Carinthia, estado da Áustria, em 1660. Essas dores correspondiam aos pecados a espiar. Durante a Semana dos Defuntos, semana que se segue ao dia 1º de novembro, as almas do purgatório recebem, ao que parece, favores graças à misericórdia da Virgem. O mês de novembro parece ser igualmente para elas um tempo de graças particularmente abundantes. Maria Zima sentiu-se feliz por ver o mês de novembro terminar, mas a sua missão só começou verdadeiramente na festa da Imaculada, em 8 de dezembro. Apresentou-se-lhe desesperado um padre de colônia morto em 555. Vinha pedir-lhe sofrimentos expiatórios, mas era necessário que ela os aceitasse livremente. Sem isso, ele teria de sofrer até o juízo final. Aceitou e teve uma semana de dores terríveis. Todas as noites, esta alma vinha carregá-la de novos sofrimentos. Era como se lhe tivessem deslocado todos os membros. Esta alma oprimia-a como que a esmagava e sempre de todos os lados novos punhais a penetravam com violência. Outra vez, era como se apoiassem contra ela uma lâmina romba que, curvando-se e partindo-se sobre o efeito da resistência, se lhe entrasse em todas as partes do corpo. Esta alma tinha de espiar assassinatos, pois tinha participado do martírio das companheiras de Santa Úrsula, faltas de fé, adultérios e missas sacrílegas. Terço das Almas Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos continuar meditando as revelações de nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Zima, falando do purgatório e da realidade das almas naquele lugar de expiação. Primeira dezena E vinham sempre outras almas pedir o seu socorro. Os sofrimentos expiatórios que suportava pelos abortos e a impureza eram terríveis dores corporais e náuseas medonhas. Depois parecia que jazia durante horas entre blocos de gelo. O frio penetrava até a medula dos ossos. Era a expiação da indiferença e da frieza religiosa. Após o terrível caso do padre de Colônia, encarregou-se de seis almas que apenas podiam ser libertadas por sofrimentos expiatórios, livremente aceitos. Poderia, em seguida, pela misericórdia da Mãe de Deus, libertar mais facilmente muitas outras almas. Essas almas vieram durante a primeira metade do ano. Uma de nome Berta era francesa, falecida em 1740. Outra era uma vienense que morreu em 1810. Havia também uma prostituta de Itália, duas raparigas de Innsbruck, mortas durante um bombardeamento, e um padre italiano. Entretanto, apareceram também muitas outras que podiam ser libertadas pela oração e os sofrimentos mais ligeiros. Embora tudo isso lhe fosse por vezes penoso, Maria Zima aceitou esses sofrimentos, por vezes tão grandes que não teria podido suportá-los apenas com as suas forças. Em agosto de 1954, começou um novo modo de ajudar as almas. Apareceu-lhe um certo Paul Giesinger de Koblatte, pedindo-lhe que recomendasse a seus sete filhos, cujos nomes indicou, que dessem por ele 100 shillings para as missões e mandassem rezar duas missas, pois assim seria libertado. Em outubro, teve por 40 vezes pedidos do mesmo gênero. Somos maiores ou menores em favor das missões, honorários de missas, recitação do Santo Rosário. As almas anunciavam-se sempre espontâneas e pessoalmente, e Maria Zima não precisava as questionar. Vamos continuar meditando algumas respostas de Maria Zima sobre a realidade das almas do purgatório. Meu Jesus misericordioso, meu Deus, creio em vós, porque sois a mesma verdade. Espero em vós, porque sois fiel às vossas promessas. Amo-vos, porque sois infinitamente bom e amável. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. 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 Segunda dezena Quais são os meios que nós podemos ter aqui na terra para evitar o purgatório e ir diretamente ao céu? Devemos fazer muito pelas almas do purgatório, porque são essas que nos ajudam sempre É preciso ter muita humildade, é esta a maior arma contra o maligno, a humildade elimina o mal Sobre este ponto, não resisto ao desejo de contar-lhes um belíssimo testemunho do Padre Berlio Que escreveu um maravilhoso livro sobre as almas do purgatório E ele nos fala da ajuda oferecida por essas almas a aqueles que as ajudam com suas orações e sacrifícios Uma pessoa particularmente amiga das almas do purgatório havia consagrado a própria vida em sufragio das mesmas E chegando a hora da morte, ela foi assaltada com furor pelo demônio e esse queria fazer-lhe medo Era como se todo o inferno estivesse encolherizado contra ela e a circundasse com a sua corte infernal Essa pobre alma lutava há muito tempo, com um esforço muito penoso, querendo livrar-se da presença do maligno Quando de repente viu entrar em seu apartamento uma multidão de pessoas desconhecidas Mas, resplandecentes de beleza, colocando em fuga o demônio e chegando vizinho ao seu leito Lhe disseram palavras de encorajamento e de consolo todo celestial Emitindo um profundo suspiro e plena de alegria, gritou Quem são vocês que estão me fazendo tanto bem? E aqueles bons visitantes responderam Nós somos habitantes do céu, que com a tua ajuda fomos conduzidos às bem-aventuranças E por gratidão e reconhecimento, viemos te ajudar a desapegar-te desse lugar de angústia E te introduzir na alegria da cidade santa Com estas palavras, um sorriso resplandeceu no rosto da moribunda Os seus olhos se fecharam e ela adormeceu na paz do Senhor A sua alma, pura como uma pomba, apresentou-se ao Senhor dos Senhores Encontrou tantos protetores e advogados que ela havia libertado com suas orações e sacrifícios No céu entrou triunfante entre aplausos e bênçãos de todos aqueles a quem havia libertado do purgatório Possamos nós um dia termos esta graça Sabemos agora que estas almas libertadas do purgatório através de nossa oração São extremamente reconhecidas e gratas Eu vos aconselho vivamente a fazerem esta experiência E estas vos ajudarão, pois conhecem os nossos desejos e nos obtêm muitas graças Meu Jesus misericordioso, meu Deus, creio em vós, porque sois a mesma verdade Espero em vós, porque sois fiel às vossas promessas Amo-vos, porque sois infinitamente bom e amável Doce Coração de Maria, sede a minha salvação Doce Coração de Maria, sede a minha salvação Doce Coração de Maria, sede a minha salvação Terceira dezena Agora Maria, lembro-me do bom ladrão Justo aquele que estava junto a Jesus na cruz E gostaria muito de saber Que coisa fez ele para que Jesus lhe prometesse Que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso Ele aceitou humildemente o seu sofrimento Dizendo que era justo E encorajou o outro ladrão a aceitar também Ele tinha o temor a Deus Isto é, tinha humildade Um outro belo exemplo contado por Maria Zima Demonstra como um gesto de bondade pode resgatar Em pouquíssimo tempo uma vida de pecado Escutemos as próprias palavras de Maria Sim, conheci um jovem que tinha 20 anos Habitava um lugarejo vizinho ao meu Este lugar foi duramente castigado por avalanches Que mataram um grande número de pessoas Uma tarde, quando esse jovem se encontrava na casa de seus pais Aconteceu que inesperadamente Veio um desabamento terrível vizinho à sua casa Ele, ouvindo gritos de desespero e terror Que clamavam por socorro e ajuda Se levantou E foi prestar ajuda àquelas pessoas Mas eis que sua mãe Que ouvira também os gritos Quis impedi-lo de passar E fechando a porta da casa disse Não, os outros irão socorrê-los Não nós É muito perigoso aí fora Não quero que seja um morto a mais Mas o jovem, comovido pelos gritos daquela gente E querendo socorrê-los Disse à sua mãe Sim, eu vou Não quero deixá-los morrer assim E saiu Mas eis que ele também Ao sair, foi soterrado pela avalanche E morreu Dois dias depois de sua morte Ele veio visitar-me durante a noite E disse-me Manda celebrar três missas por mim E serei libertado do purgatório Alguns de seus amigos Disseram que não queriam ser ele No momento da morte Pois esse jovem havia cometido Muitas coisas ruins Mas aquele jovem em seguida Me declarou Eu fiz um grande ato de amor Colocando em risco a minha vida Por aquelas pessoas E foi graças a isso Que o Senhor me acolheu Assim tão depressa no céu Sim A caridade Cobre multidão de pecados Meu Jesus misericordioso Meu Deus Creio em vós Porque sois a mesma verdade Espero em vós Porque sois fiel às vossas promessas Amo-vos Porque sois infinitamente bom E amável Doce Coração de Maria Sede a minha salvação 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 Sede a minha salvação Doce coração de Maria, sede a minha salvação Doce coração de Maria, sede a minha salvação Quarta Dezenda Neste episódio, se vê como um só ato de amor desinteressado Foi suficiente para purificar este jovem de uma vida vivida no pecado E o Senhor aproveitou este momento de amor para chamá-lo a si Maria, de fato, nos disse que se esse jovem jamais na sua vida Tivesse ocasião de fazer um ato de amor assim tão forte Talvez tivesse se tornado um homem malvado E o Senhor, na sua infinita misericórdia O chamou a si exatamente no melhor momento No momento mais puro, por causa daquele ato de amor É muito importante, quando se está à beira da morte Abandonar-se à vontade do Senhor Maria também nos conta um caso muito belo De uma mãe de quatro filhos que estava para morrer Em vez de se revoltar e de se inquietar Ela disse ao Senhor Eu aceito a morte no momento em que Tu a queiras E coloco a minha vida em Tuas mãos Entrego-te os meus filhos E sei que Tu, Senhor, tomarás conta deles E Maria nos diz que pelo motivo dessa imensa confiança em Deus Aquela mulher foi diretamente ao céu sem passar pelo purgatório Podemos dizer que o amor, a humildade e o abandono em Deus São as três chaves de ouro que nos fazem entrar diretamente no paraíso Meu Jesus misericordioso, meu Deus Creio em Vós, porque sois a mesma verdade Espero em Vós, porque sois fiel às Vossas promessas Amo-vos, porque sois infinitamente bom e amável Doce Coração de Maria, sede a minha salvação Doce Coração de Maria, sede a minha salvação Doce Coração de Maria, sede a minha salvação 5ª dezena Maria, pode nos dizer quais são os meios mais eficazes para facilitar a libertação das almas do purgatório? O meio mais eficaz é a Santa Missa. Por que a Missa? Porque é o próprio Cristo que se oferece por amor a nós. É o oferecimento de si mesmo, o Cristo, a Deus, a mais bela das ofertas. O sacerdote é o representante de Deus e é Deus mesmo que se oferece e se sacrifica por nós. A eficácia da Santa Missa pelos defuntos é tão grande quanto maior for a estima desses aqui na terra pela Santa Missa. Se em vida tivermos rezado e participado das missas com todo o coração e durante a semana as tivermos vivido segundo o nosso tempo disponível, essas missas trarão um grande proveito para nós quando morrermos do que as que forem celebradas. As almas dizem que as lágrimas não servem de nada para ajudá-las. Ao contrário, servem muito a oração. Muitas vezes essas almas lamentam o fato de que as pessoas assistem ao seu sepultamento, mas não elevam uma só oração a Deus. Derramam muitas lágrimas, mas é inútil. A propósito da missa, quero citar um belo exemplo de São Curadar aos seus paroquianos. Ele nos contou, meus filhos, um bom padre havia perdido um grande amigo que lhe era muito querido, por isso ele rezou muito pela paz desta alma. No certo dia, Deus lhe fez saber que o seu amigo estava no purgatório e sofria terrivelmente. Este santo padre pensou que ele não poderia fazer uma coisa melhor pelo seu amigo do que oferecer o santo sacrifício da missa pela sua alma. No momento da consagração, pegou a hoxa entre suas mãos e disse, Pai Santo e Eterno, faço uma troca. Vós tendes a alma do meu amigo que está no purgatório e eu tenho o corpo do vosso filho que está em minhas mãos. Bem, pai bom e maravilhoso, libertai a alma do meu amigo e eu ofereço o vosso filho com todos os méritos da sua paixão e morte. Esse pedido foi escutado. De fato, no momento da elevação, ele viu a alma do seu amigo subir ao céu resplandecente de glória. Deus havia escutado a troca. Pois bem, meus filhos, concluiu São Curadá, quando quisermos libertar os nossos entes queridos do purgatório, façamos a mesma coisa. Ofereçamos ao pai, por meio do santo sacrifício da santa missa, o seu filho de Leto, com todos os méritos da sua paixão e morte. Assim, ele não poderá negar nada. Outro meio muito eficaz para ajudar as almas do purgatório são as ofertas do nosso sofrimento, das nossas penitências e os sofrimentos voluntários. Por exemplo, o jejum, as privações, etc. E, naturalmente, os sofrimentos involuntários, como as doenças, o luto, o abandono. Amo-vos porque sois infinitamente bom e amável. Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. 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 Rezemos agora o santo ofício das almas. Oficio das benditas almas do purgatório. Matinas. E em vossa paixão, redentor das almas dos filhos de Adão. Por tal benefício público e notório, socorrei as almas lá no purgatório. Não entreis com elas, Senhor, em juízo, para que não tenham total prejuízo. Porque na presença do crucificado, nenhum dos viventes é justificado. Pelo santo sacrifício da Sagrada Missa, não useis com elas da vossa justiça. Com as tristes almas, Senhor meu, usai, das misericórdias de Deus vosso Pai. Vós sois o Cordeiro, todo ensanguentado, para o bem das almas tão sacrificado. Supra o vosso sangue, precioso e santo, o dever das almas que padecem tanto. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Amém. 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 Deus vos salve, ó Excelso, Senhor compassivo, das almas que penam entre tal fogo vivo. Segundo o batismo lhes dai, meu Senhor, batismo de fogo purificador. Como em Babilônia os três inocentes, só de vós se lembram nas chamas ardentes. Só a vossa clemência as pode remir, do fogo que arde sem as consumir. Fogo que formastes com tais predicados, para a expiação dos nossos pecados. Muito mais ativo que o calor do sol, pior que uma frágua que um vivo crisol. Supra o vosso sangue, que é tão meritório, o dever das almas lá no purgatório. Aplacai das chamas também o calor, daquele tremendo fogo expiador. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Terça Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Pai, de misericórdia, onde resplandece a paz e a concórdia. Por tal excelência, quem vós adoramos, socorrei as almas por quem suplicamos. Tão aferrolhadas como Manassés, mover-la não podem nem mãos e nem pés. Privadas de verem ao grande Adonai, seu eterno Rei e seu Divino Pai. Mais penalizadas do que Absalão, por já não gozarem de Deus a visão. Como o santo Jó, tão amargamente, lágrimas derramaram para Deus somente. Qual Rei profeta, seus olhos aflitos, estão já enfermos por falta de espírito? Médico divino, só vossa virtude, pode dar às almas eterna saúde. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas, lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Sexta Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, nosso divino mecenas, protetor das almas que estão entre penas. Vós sois nosso irmão pela humanidade, nosso advogado com a divindade. Derramai mil graças dessas santas mãos sobre as pobres almas dos nossos irmãos. Obrai, pois, com elas, já com brevidade, um gasto estupendo da vossa bondade. Apressai as horas, chegai os momentos de finalizarem seus grandes tormentos. Não vos recordeis dos tempos passados, quando cometeram seus grandes pecados. Supra o vosso sangue, tão satisfatório, o dever das almas lá no purgatório. Acabai as vossas correções fraternas, para que já gozem delícias eternas. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, Concedei propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Noa Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Cristo, pastor piedoso, das almas benditas do lago penoso. Libertai as almas, pastor sempiterno, daquele lugar que é junto do inferno. Qualquer dessas almas, que pena terá? Porque no inferno, quem vos louvará? Nestas tristes almas, Senhor, acabai. Os justos castigos de Deus vosso Pai, Supra vosso sangue, poderoso e forte, aquelas prisões dos laços da morte. Seja o vosso braço, o libertador, das almas que penam em tanto rigor. Por vós finalize, Jesus soberano, nessas tristes almas, a pena do dano. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas, lá no purgatório. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vésperas Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo, nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Filho do Onipotente, com as tristes almas sempre tão clemente. Tende compaixão dessas tristes almas, que estão padecendo rigorosas chamas, bem como as securas do rico avarento, padecem as almas do mesmo tormento, assim como os servos dos vales e montes, quando os sequiosos procuram as fontes, assim mesmo as almas querem excessivas, só de vós, meu Deus, fontes d'águas vivas. Mandai-lhes propício as águas da graça, para melhorarem daquela desgraça. O perdão das almas, Senhor, alcançai, das misericórdias de Deus vosso Pai. Vosso sangue seja propiciatório, de Deus para as almas, lá no purgatório. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas, lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, Supremo Dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Completas Converta-nos, Deus, a nós todos juntos, para sufragarmos os fiéis defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Esposo, das almas fiéis, que estão padecendo tormentos cruéis. Mesmo assim vos amam em tal padecer, sem aqueles toques do doce prazer. Como as virgens loucas foram imprudentes, perdoai as suas ações negligentes. Celebrai depressa as núpcias eternas, com aquelas almas humildes eternas. Olhai compassivo para as fadigas, dessas que não são vossas inimigas. Conduzi-as logo à feliz herança, da vossa suprema bem-aventurança. Transportai-as já, sem mais dilação, para os tabernáculos da eterna cião. Por vós gozem elas, sem maior detença, dos doces efeitos da vossa presença. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas, lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedem propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oferecimento. Nós vos oferecemos, ó bom Deus propício, pelas tristes almas, este breve ofício. Vós que sabeis tudo quanto nós pensamos, bem sabeis quais almas hoje sufragamos. Participem todas por vossa bondade, conforme a justiça e a caridade, para que só por vós, Jesus sumo bem, em paz já descansem para sempre. Amém. Salmo de profundiz. Dos profundos abismos clamei a vós, Senhor. Ouvi, Senhor, a minha oração. Dai ouvidos atentos a voz da minha súplica. Se observar de Senhor as minhas maldades, quem, Senhor, poderá subsistir? Mas em vós se acha propiciação, e pela vossa lei, usem vós, Senhor, a minha confiança. A minha alma está confiada na vossa palavra. A minha alma espera no Senhor. Desde a vigília, da manhã até a noite, espera Israel no Senhor. Porque no Senhor está a misericórdia, e nele a copiosa redenção. E ele mesmo remirá Israel de todas as suas iniquidades. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, entre os esplendores da luz perpétua. Descanse em paz. Amém. Ladainha pelas almas do purgatório. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai pelas almas do purgatório. Santa Mãe de Deus, rogai pelas almas do purgatório. Santa Virgem das Virgens, rogai pelas almas do purgatório. São Miguel, rogai pelas almas do purgatório. Santos Anjos e Arcanjos, rogai pelas almas do purgatório. Coro dos Espíritos bem-aventurados, rogai pelas almas do purgatório. São João Batista, rogai pelas almas do purgatório. São José, rogai pelas almas do purgatório. Santos Patriarcas e Santos Profetas, rogai pelas almas do purgatório. São Pedro, rogai pelas almas do purgatório. São Paulo, rogai pelas almas do purgatório. São João, rogai pelas almas do purgatório. Santos Apóstolos e Santos Evangelistas, rogai pelas almas do purgatório. Santo Estevam, rogai pelas almas do purgatório. São Lourenço, rogai pelas almas do purgatório. Santos Mártires, rogai pelas almas do Purgatório São Gregório, rogai pelas almas do Purgatório Santo Ambrócio, rogai pelas almas do Purgatório Santo Agostinho, rogai pelas almas do Purgatório São Jerônimo, rogai pelas almas do Purgatório Santos Pontífices e Santos Confessores, rogai pelas almas do Purgatório santos doutores, rogai pelas almas do purgatório santos sacerdotes e santos levitas, rogai pelas almas do purgatório santos frades e santos eremitas, rogai pelas almas do purgatório santas virgens e santas viúvas, rogai pelas almas do purgatório vós todos santos amigos de Deus, rogai pelas almas do purgatório Sede-nos propício, perdoai-lhe Senhor Sede-nos propício, ouvi-nos Senhor De seus sofrimentos, livrai-a Senhor Da vossa cólera, livrai-a Senhor Da severidade da vossa justiça, livrai-a Senhor Do remorso da consciência, livrai-a Senhor Das tristes trevas que a cercam, livrai-a Senhor Dos prantos e gemidos, livrai-a Senhor Pela vossa encarnação, livrai-a Senhor Pelo vosso nascimento, livrai-a Senhor Pelo vosso doce nome, livrai-a Senhor Pela vossa profunda humildade, livrai-a Senhor Pela vossa obediência, livrai-a Senhor Pelo vosso infinito amor, livrai-a Senhor Pela vossa agonia e vossos sofrimentos, livrai-a Senhor Pela vossa paixão e vossa santa cruz, livrai-a Senhor Pela vossa santa ressurreição, livrai-a Senhor Pela vossa admirável ascensão, livrai-a Senhor Pela vinda do Espírito Santo Consolador, livrai-a Senhor No dia do julgamento, livrai-a Senhor Ainda que sejamos pecadores, nós vos pedimos, ouvinos Vós que perdoastes aos pecadores e salvastes o bom ladrão, nós vos pedimos, ouvinos Vós que nos salvais por misericórdia, nós vos pedimos, ouvinos Vós que tendes as chaves da morte e do inferno, nós vos pedimos, ouvinos Dignai-vos livrar das chamas nossos parentes, amigos e benfeitores, nós vos pedimos, ouvinos Dignai-vos salvar todas as almas que gemem longe de vós, nós vos pedimos, ouvinos Dignai-vos ter piedade daqueles que não tem intercessores neste mundo, nós vos pedimos, ouvinos Dignai-vos admiti-los no número de vossos eleitos, nós vos pedimos, ouvinos Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-lhes o descanso eterno Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-lhes o descanso eterno Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-lhes o descanso eterno Oração Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas de vossos servos e de vossas servas a remissão de todos os pecados, a fim de que, pelas humildes orações da vossa igreja, elas obtenham o perdão que sempre desejaram É o que nós vos pedimos por elas, ó Jesus, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Mensagem de Santo Odilon de Clane nas aparições de Carapicuíba do dia 1º de dezembro de 2013 Ouçamos Renato, eu, Odilon, venho hoje mais uma vez a este lugar rezar contigo e aqui recolher as orações das almas de boa vontade que rezam pelas santas intenções da Mãe da Igreja e de nosso Pai Singular Mestre na Santidade, São José Renato, revela às almas que é grande a importância e a memória diária litúrgica das almas dos fiéis falecidos para que assim o homem jamais venha perder o real caminho da vida ao qual foi chamado A vida eterna após a morte, o fechar dos olhos para este mundo, para que também por meio desta memória o homem experimente a esperança que nasce na fé em Cristo e na ressurreição e por fim as almas por meio desta memória litúrgica e contemplativa possam ir em auxílio aquelas almas que se encontram já a um passo de Deus da visão beatífica e que ainda se encontram no purgatório Foi por isso que impulsionado pela graça e guiado pelo Espírito Santo lutei e trabalhei no seio da Santa Igreja para que ao menos uma vez ao ano a Igreja Universal presente no mundo inteiro se unisse para rezar pelas santas almas do purgatório dia 2 de novembro Graça e dádiva esta que o Senhor Deus Espírito Santo concedeu a sua Igreja e a toda a humanidade Nos tempos dourados da fé, homens e mulheres, papas, bispos e padres toda a Santa Igreja reconheceu e experimentou a graça da comunhão dos santos na frequente lembrança, oração e caridade para com as almas do purgatório Mas nos tempos atuais de paganismo e dessacralização e total esvaziamento da fé e das falsas seitas antes combatidas e hoje exaltadas, tais como o Espiritismo os homens da Igreja acabaram, pois, por obscurecer e mesmo negar esta luz esta luz da comunhão dos santos e da realidade do purgatório colocando esta luz debaixo da cama Esta é a hora de que vós volteis aos tempos dourados da fé da esperança e dos grandes milagres Este é o tempo de ferventes orações pelas almas do purgatório Rezai muito por elas, socorrendo-as através das santas missas não só oferecidas, mas assistidas em estado de graça pelas mais diversas orações, sobretudo do Santo Rosário das esmolas, jejuns e sacrifícios pelas vossas renúncias e mortificações Pelo vosso amor de irmãos e agora todas as segundas-feiras através da Hora das Almas Esta oração mais agradável ao céu A Deus nosso Senhor, a Maria Santíssima e aos santos Durante esta oração, a Igreja recebe o sopro o hálito refrescante do Espírito Santo Sentem-se renovar e rejuvenescer a fé Aumentam-se e aprimoram-se as virtudes e as almas que a rezam experimentam a limpeza do seu ser e a sua união com Deus Criador assim como recebem grandes luzes para conhecerem o seu real estado de pecado e consciência diante de Deus Esta oração enche o céu de alegria e júbilo o purgatório de luz e da mais alta contemplação de Deus e aterroriza todo o inferno e seus demônios A esta oração, nem mesmo Leviatã e os maiores e mais poderosos demônios do inferno podem resistir A Hora das Almas é o último e poderoso exorcismo que o céu vos oferece Fazer esta hora em total recolhimento de joelhos de preferência com uma vela acesa sobretudo a vela, a chama da vossa fé acesa no interior de vossa alma e a cada meditação a cada oração lembrai-vos daqueles que partiram e vos precederam no encontro com Cristo no juízo particular na eternidade Tende diante dos olhos de vossa alma durante esta hora de oração todos os vossos familiares falecidos amigos, benfeitores e mesmo seus inimigos e opositores e oferecei a eles junto com a vossa oração o perdão por todas as ofensas e males cometidos Rezai também durante esta hora pelos doentes em estado terminal pedindo a São José o patrono da boa morte uma morte feliz e o eterno descanso e perfeita amizade destas almas com Cristo os que permanecerem fiéis a esta oração dia após dia segunda após segunda experimentarão os seus efeitos que alcançarão gradativamente o total e completo desprendimento dos bens e criaturas deste mundo Eu, Odilon, prometo rezar sempre convosco a esta hora assim como o Santo Rosário e proteger-vos de todos os perigos que ameacem a salvação de vossas almas Eu, Odilon, te abençoo Renato e a todos daqui deste lugar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A paz, meus filhos e amados irmãos A paz Salve Rainha pelas almas do purgatório Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança nossa Não só neste vale de lágrimas Mas ainda no lugar de nossa expiação salve A vós clamamos, consoladora dos aflitos A vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no purgatório Esses vossos olhos misericordiosos Vou ver a eles Advogar na nossa e lhes mostrar Jesus Bendito fruto do vosso ventre Isto vos rogamos encarecidamente Ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus Para que entrem na alegria das promessas de Cristo Amém Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José O anjo Gabriel foi enviado A vilazinha de Nazaré Para dar um recado lá no céu Aquela moça que casara com José Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José Maria 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 ao ver o anjo se espantou E o anjo disse Nada a temer Pois ela tem cartaz lá pelo céu E o próprio Deus um dia dela irá nascer Salve Maria Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José Maria Maria acha difícil esta mensagem E o anjo afirma que Deus fará E sua prima Isabel, embora velha Vai ter um filho que João se chamará Salve Maria Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José Maria fez-se escrava do Senhor E apresentou-se para a missão De ser a imaculada De ser a imaculada Mãe de Deus Contribuindo para a nossa salvação Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José Cheia de graça, esposa de José Salve Maria Tu és a estrela virgina de Nazaré É só mais bela entre as mulheres Cheia de graça, esposa de José Oração de Santa Gertrudes Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue De vosso divino Filho Jesus Em união com todas as santas missas Que hoje são celebradas em todo o mundo Por todas as santas almas do purgatório Pelos pecadores em todos os lugares Pelos pecadores na igreja católica Pelos pecadores em todas as outras igrejas Pelos de minha casa e de meus vizinhos Amém Oração pelas almas do purgatório Ó Deus de bondade e de misericórdia Tende piedade das benditas almas dos fiéis Que estão sofrendo e que padecem no purgatório Aliviai as suas penas Dá-lhe Senhor o descanso eterno E fazei nascer para elas a luz perpétua Pelos merecimentos infinitos do vosso divino Filho Jesus Pela sua encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição Dá-lhes o descanso eterno E a graça de contemplar eternamente a vossa face Pelos grandes merecimentos de Maria Santíssima Mãe de Deus e da Santa Igreja Pelas suas dores e lágrimas maternais de sangue Derramadas por nós Em perfeita união ao mistério redentor de Cristo Dá-lhes a vida e abrilhes a porta do céu Pelos grandes merecimentos de São José Vosso servo virginal e singular Pelos seus trabalhos e obediência completa ao projeto a ele confiado Nós vos pedimos Dai as almas das nossas irmãs que padecem no purgatório A graça de eternamente gozar de vossa presença Em visão plena no céu Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai pelas almas do purgatório São José Rogai pelas almas do purgatório São Miguel Arcanjo Rogai pelas almas do purgatório Santa Gertrudes de Elfta Rogai pelas almas do purgatório Santa Francisca Romana Rogai pelas almas do purgatório Santo Odilon Rogai pelas almas do purgatório Santa Mônica Rogai pelas almas do purgatório São João Bosco, rogai pelas almas do purgatório Santa Matilde, rogai pelas almas do purgatório São João Maria Vianney e Santa Filomena, rogai pelas almas do purgatório Todos os santos e anjos de Deus, rogai pelas almas do purgatório Terminamos a Santa Hora das Almas Na presença de Deus e de toda a Santa Igreja, na comunhão dos santos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria, salve José Salve Maria, salve Maria Salve Maria A CIDADE NO BRASIL